É meus amigos, parece que a situação lá na Rede Globo tá ficando meio tensa Digo isso porque a queda na audiência tá cada vez mais constante A Rede Globo tá sofrendo aí uma crise muito grande E o começo desse ano não foi nada legal Por que que eu falo isso? É porque os funcionários da Rede Globo tão brigando entre si E em programa ao vivo lá na emissora Bom, eles debatiam lá sobre o assunto aglomerações nas praias Durante aí o Réveillon Esse papo lá na emissora é meio que unanimidade Já que muitos ali, comentaristas, jornalistas, essa coisa toda aí Eles gostam de ditar o que o povo tem ou não o que fazer Mas o que aconteceu foi imprevisto É, um funcionário ali tentou discordar disso aí E tentar defender os banhistas É, não deu nada legal Já que a briga foi feia Nos setores essenciais Eu quero perguntar pro camarote Você diria que ele é execrável Depois de passar um ano inteiro Se aglomerando nos trens Pra trabalhar em setores essenciais Porque ele agora se aglomerou na Praia Grande Demetrio, você tá colocando execrável Você que tá colocando essa palavra Demetrio Você que tem que responder essa pergunta Você tem recomendação da ciência E a ciência tem que ser pra todos Então, lógico que tem que ser pra todos Demetrio Você que tem que responder Bota a palavra na tua boca E responda da forma que você achar melhor Agora, a ciência tem que ser seguida Não dá pra ter Pra você ver a fera que esses funcionários aí Da Rede Globo ficam Quando você tenta discordar deles Falando em discordar Tem um culolista lá do Brasil 247 Site de esquerda Que não tem muita moral Gustavo Conde Ele publicou um artigo lá em seu blog pessoal Dirigido aos militantes aí de esquerda Praticamente jogou a toalha Pra esse blogueiro de esquerda aí A esquerda não entende Não quer entender E se recusa a cumprir Um novo papel no campo da comunicação política Faz o mesmo de sempre Achando que uma hora vai dar certo Foi isso que ele disse E disse que a esquerda espera O milagre do Lula E ele finaliza a matéria Dizendo que joga a toalha E que o Bolsonaro tá dando Um banho de comunicação Na esquerda Continua Eu não vou Eu não vou